Nos bastidores, algumas fantasias ainda estavam sendo terminadas. As saias das índias são uma das indumentárias que mais exigem atenção. Afinal, além de colocar todas as penas ordenadas, a roupa ainda precisa ser bordada. Quando tiver tudo pronto, fica tão bonito e é gratificante ver uma coisa que nós mesmos fizemos, ajudamos elas a fazer. Quem dança também ajuda na confecção dos colares. Cada enfeite tem um toque especial dos integrantes. É maravilhoso a gente estar aqui fazendo para depois mostrar para o público a beleza de São Luís e tudo mais. Do lado de fora do pavilhão do Bumba Meu Boi, os integrantes realizavam um dos últimos ensaios em ritmo de estreia. Prestígio muito grande, não só para mim, mas também para a comunidade, que aqui também no centro histórico tem cultura. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.